Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador e editor por aqui, e nesse bloco, junto comigo, estão Andrioli Costa, Lorena Herreiro e Ian Fraser. Então, vamos aqui para as nossas rapidinhas, as rapidinhas do Folclore BR, que às vezes não são tão rapidinhas assim. A ideia é sempre trazer notícias que não dão esse bafafá todo aqui, mas às vezes elas dão. A ideia é de tentar passar algumas notícias mais curtas do que rolaram aí nos últimos tempos aqui no nosso radar. Primeira rapidinha de hoje, vamos falar aqui da Arca de Noé, animação inspirada na obra de Vinícius de Moraes. É uma animação longa de animação, uma superprodução, inclusive, animação 3D, inspirada em poemas de Vinícius de Moraes. A animação Arca de Noé teve seu primeiro trailer divulgado aí muito recentemente. O filme conta a história de Tom e Vini, em referência a Tom Jobim e Vinícius de Moraes, uma dupla de ratinhos que embarcam na Arca de Noé. A obra, que é um musical, ainda terá canções do disco Arca de Noé 1 e 2 do eterno poetinha. Então, traz aí esses elementos diversos artistas brasileiros. É tipo, é o grande filme do Didi, sabe, que você une todos os artistas que tem na Globo e nas redes sociais aí, tá dentro desse trabalho. Um trabalho 3D muito bem feito, um trabalho de mais, pelo que eu vi, o próprio diretor comentando, um trabalho de 10 anos aí de animação, roteiro, produção, que envolveu mais de 40 estúdios de animação pelo mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso é bastante comum em animações, né? Você ter vários tipos de estúdios trabalhando nisso e, para uma animação brasileira, então, você vai ter essa questão ainda mais acentuada por conta de recursos financeiros, né? Então, você vai distribuindo aí para muitos lugares para fazer a produção finalmente acontecer. E essa produção está chegando aí dia 7 de novembro, chega nos cinemas. Então, fica aí, ó, a mitologia cristã sendo tratada aí, ó, no seu mais alto grau em animação. Anderson, o falecido Twitter, né, no falecido Twitter, a primeira vez que saiu o trailer dessa animação, ela já foi atacada, falando assim, olha só, só bom em dinheiro, só investe em dinheiro em coisa cristã mesmo, né? Mais uma estratégia da Universal. Exatamente. E ao mesmo tempo... Converter crianças. Ao mesmo tempo que eu não quero trazer essa notícia... Isso aqui não é uma notícia para mim, mas só quero trazer essa aspas aqui, que saiu na Folha uma notícia que foi certamente patrocinada, que é o seguinte, ficção cristã ganha holofote na bienal do livro e quer furar bolha além da religião. Cara, isso é muito... Que diabo é isso? Isso é muito interessante porque teve gente que trabalhou no filme que falou disso no Twitter. Eu lembro que o Pierre, que é um quadrinista aí que eu conheço autor do... de Iraúna, Malagueta, ele veio partir em defesa do filme porque não tinha nada a ver com pauta, tipo assim, ele é uma história cristã, a gente sabe disso, mas não tinha nada a ver com nenhum tipo de panfletagem, não tem a Universal por trás, não tem... É simplesmente uma história extremamente comum, é muito mais sobre trabalhar o Vinícius de Moraes do que fazer isso. Só que aí o que acontece, você vê... Assim, eu acho que faz parte da estratégia você utilizar esse tipo de temática porque ela é mais bem recebida, não pensando em conversão ao cristianismo, mas porque a gente leva essas histórias com bastante naturalidade. A mitologia cristã é levada com bastante naturalidade. Então, você consegue trazer a marca de Noé, você consegue recursos para fazer uma parada assim, tranquilamente e para quê? Para aproveitar para fazer uma história bacana. Então, assim, teve esse pessoal que partiu em defesa dizendo que não tem nada pensado nesse sentido, mas você vê que claramente vai ter uma galera que vai puxar uma sardinha aí, né? Tipo, olha só essa publicidade paga mesmo. Lorena, acabei de ver aqui também que os direitos de transmissão desse filme já foram comprados por 40 países. Caceta! Ou seja, realmente, como por motivos óbvios de dominação, o cristianismo, ele tá aí pelo mundo, né? Então, essa história, essa é uma narrativa que facilmente é explicável e comprada e consumida em outros países independente do nosso idioma. Então, se a gente faz um negócio, sei lá, curupira saci, pode ser legal, por mais, ainda assim, a gente tem que galgar mais degraus, né? Para que as pessoas possam se relacionar ali com os personagens, com a história contada. E é uma narrativa extremamente estratégica, porque me digam vocês alguma história que você vai fazer para criança que junte tanto animal diferente no mesmo contexto. Não tem. É, perfeito, perfeito. Tá muito fácil você fazer uma coisa assim. Então, eu acho muito natural que você queira pegar isso como uma deixa para você, pronto, eu quero fazer um musical de animais para crianças, tem um cenário perfeito. Arca de Noé, pronto, resolvido. Mas é isso, 7 de novembro no cinema, espero trazer ela aqui de volta novamente quando chegar lá o lançamento. Então, a gente traz e fala dela aqui com mais propriedade. Próxima rapidinha aqui, vamos falar do Asakuza Samba Carnival, que rolou hoje, neste domingo mesmo, na gravação aqui desse podcast. Aconteceu aí um festival que homenageia o Carnaval Carioca e ocorre há 40 anos no Japão, nesse bairro que é um bairro de Tóquio, né? E aí acontece lá onde desfiles de escolas de samba locais com direito a carro alegórico, mestre sala porta-bandeira e samba original, gente. É um negócio gigante, assim. E eles param a rua e fazem todo um grande festival mesmo. E é um concurso também, que aí esses grupos são divididos em dois grandes grupos ali. O primeiro grupo vai até 150 pessoas e o segundo grupo, são vários grupos, né? Cada grupo tem até 300 pessoas envolvidas. Você vai escalando ali essa relação dos grupos um pouco parecida com a estrutura das escolas de samba do Rio de Janeiro, que é a grande referência deles e a ideia é mimetizar isso, né? Então eles fazem todas as questões ali de estar cantando junto, de trazer a bateria, o pessoal tocando, sambando e todos os elementos, indumentárias e tudo mais. Então esse festival já acontece aí há 40 anos. Aconteceu a 39ª edição agora nesse domingo, na madrugada, né? Que é de manhã, lá no Japão, né? Outro lado do mundo. Então, aconteceu nessa madrugada, começou meia-noite ali e foi até às 5 horas da manhã, 5 horas da tarde deles. Então esse festival trouxe todos esses elementos e eu vi alguns pedaços, não consegui assistir ele todo, mas está disponível no YouTube. Então você pode ir lá, vou deixar os links também disponíveis aí pra você mesmo assistir. Eu fiz uma matériazinha no Folclore BR falando os detalhes sobre as regras e sobre como funciona também. Vou deixar esses links todos na descrição de onde você estiver assistindo ou ouvindo. Próximo assunto aqui é o Minecraft. Sabe o jogo Minecraft? Ele rolou uma versão aí, uma skin dos personagens, né? Baseado nos mitos brasileiros. Então eles não postaram isso inclusive no Dia do Folclore, que eu achei curioso, porque deve ter esquecido aí essa postagem. Eles postaram nas redes sociais aí no começo de setembro. Rolou aí falando que tem skins dos mitos brasileiros. Zero problematização no Xbox, hein? Então rolou lá na conta do Xbox oficial. Nenhum comentário conta, todo mundo feliz. Ai meu Deus, o Boto, comedor de casadas, está presente no meu Minecraft. Então todo mundo feliz. Tem aí o Boto, Cuca, o Saci e a mula sem cabeça aparecendo aí. Eu vou, antes de deixar esse assunto, eu quero falar o seguinte. Atenção. Atenção, se você que está aqui assistindo a gente ao vivo em vídeo ou estiver assistindo depois e quiser olhar nos links na descrição de onde você estiver nos assistindo, essa notícia pode ser um pouco sensível aqui para quem tiver um pouco dessa sensibilidade aí com os movimentos dos pés. Então o que acontece aqui foi o seguinte. Um brasileiro gira o pé 210 graus e bate o recorde mundial no Guinness Book, o livro dos recordes, a homenagear o Curupira. Então ele vai virar os seus pés. Os seus pés para trás, gente. Atenção aí para quem for assistir esse vídeo. Então é o seguinte, o cidadão, ele foi fazer essa singela homenagem aí ao Curupira, personagem do folclore brasileiro, cuja característica marcante é ter os pés virados para trás. Nesse caso ele vira um pé só, ele vira um pé, 210 graus para trás e abre aspas aqui para ele. Ele pode vencer qualquer super-herói do mundo, fecha aspas, disse o cidadão aqui, Renato Baiman. Eu aposto que 80% do nosso público acabou de tentar, viu? Porque eu torci meu pé agora mesmo para ver como é que é. Gente, pelo amor de Deus. Eu estou olhando para a câmera porque eu não quero ver. É isso, é isso. É, está passando em loop o vídeo aqui, mas... Deixa eu pausar aqui. Eu achei muito engraçado porque quando a gente mostrou aqui as skins do Minecraft, o Johnny Trovoada lá na Steam falou, faltou o Curupira. Aí logo em seguida a gente botou esse vídeo nele, olha aí. Olha esse comentário do Stormtrooper ali, ó. Como ele só dobra metade do pé, só um pé para estar para frente e o outro para trás. Ele é só o Curu, ele não é o Curupira. E aí, gente, vocês sabem, mas eu até mandei esse print para o Felipe Castilho agora, né? Nosso amigo Felipe Castilho, escritor do Legado Folclórico, que ele tem um personagem lá que ele é... Os personagens são híbridos, né? E o personagem que é o meio Curupira, ele é assim, ele tem um pé para frente e o outro para trás. Junto com o Zé, que é o meio Caipora, né? É isso, gente, é isso. Então, vou deixar o link aí para você quiser ver o vídeo. Tá lá nos shorts do Guinness Book, lá no YouTube. Então, você pode aí assistir também o vídeo, compartilhar com o seu amigo, que vira o pé para trás também. Porque isso aí é uma particularidade das pessoas que são mais elásticas, né, gente? Então, ele diz que já fazia isso e não via isso como uma grande coisa. E aí, quando descobriu que ele fazia mais do que o recorde anterior, que era 180 graus, ele falou, ah, é agora que eu vou lá. Mas isso é completamente uma coisa que, tipo assim, você chega com sete anos, ele olha, mãe, olha o que eu sei fazer! Zup! É, vira a mão, né? Vira a mão para trás, encostando. Tem que pedir então, Anderson, para aquele cara que está fazendo sucesso aí no Instagram, que fica assim, movimente-se! Né? Você já viu? Ah, já vi! Vai virar o pé para trás também. Vai aí, ó! Exercitar alongamento. Eu quero trazer aqui porque ele não teve somente esse recorde. Os outros recordes, eles não têm a ver com nenhum personagem folclórico. Esse é o quarto recorde do Renato no Guinness Book. A pessoa descobre como entrar no Guinness Book, ela vai mandando, né? Aí ela vai! Vamos lá! Os outros recordes dele aqui são mais toques da língua no nariz em um minuto com 334 É... loucura, hein, gente? Outro recorde dele aqui, ó! Mais rápido em mover os blocos de Jenga com a língua em um minuto! Tudo com a língua agora? Como é que uma... Ele conseguiu mover lá os blocos em 7 segundos. Como ele... o que que ele fez? Só analisando isso aí depois, gente. É... Outro. Mais rápido em montar e derrubar 10 livros com 6.94 segundos. O que que é isso? Ele monta os livros e derruba os livros em 6 segundos. É o que o Johnny falou ali. O bom do Guinness é que dá pra inventar um monte de recorde. Porque é isso. Você sabe abrir... Você acha que, assim... Você acha que uma das... Algumas dessas alguém já deve ter feito também. Mas, tipo assim, a própria de virar o pé... Mas, pô... Tipo assim... Ah, eu consegui empilhar esses livros e desfazer esse livro. Se você é o primeiro, você bateu o recorde. Acabou. Pronto. Resolvido. Eu acho que eles têm alguns critérios do Guinness Book, assim... Mas, é... São claramente critérios bastante amplos. Dá pra... Dá pra notar. Então, é isso. Então, vou deixar os links aí na descrição. Vocês dão uma olhada aí nesse homem corupira que chegou aí no Guinness Book. Próxima rapidinha aqui é a seguinte. Manto Tupinambá chega ao Rio. Finalmente aí tivemos essa vestimenta icônica aí. Que, inclusive, é o primeiro que retorna ao Brasil. Existem 11 mantos tupinambás espalhados pelos museus aí da Europa e em outras partes do mundo. Esse é um que chega no Brasil. Ele chegou sobre sigilo na primeira semana de julho. A peça que possui mais de 300 anos. Foi doada pelo governo dinamarquês para repor o acervo perdido com o incêndio que destruiu o Museu Nacional em 2018. Então, a artista e antropóloga Glicélia Tupinambá afirma, inclusive, que o item não está sendo tratado com o cuidado cultural que lhe é devido. Um grupo de povos indígenas, né, eles queriam fazer a recepção do manto Tupinambá porque aí eles iam poder fazer uma série de... uma cerimônia, né, uma série de rituais ali para que o manto fosse devidamente recolhido em terras brasileiras. E isso já estava sendo... supostamente já estava combinado, mas de repente o manto chegou, né, chegou por correio ali e já foi direto para os pesquisadores do museu. Então, o pessoal, com muita razão, ficou chateadíssimo, né, porque isso seria um grande momento, né, não é de hoje que se fala de Manto Tupinambá retornando para o Brasil. Foi, inclusive, esteve presente no livro, né, do Salvar o Fogo do Itamar Vieira Júnior. Então, assim, estava em pauta, não é assim... Ah, ninguém estava sabendo que era para chamar os povos indígenas. Então, foi realmente um grande vacilo. Esse é um assunto que ele permeia uma série de problemas, assim, eu não vou nem entrar no mérito da Europa ter os mantos, porque eles vão entrar naquele negócio de que teve vários mantos que eles foram obtidos por meio de troca e o ponto não é nem esse. O ponto é que a gente vai ter uma negociação para reaver um manto que já estava sendo buscado, os mantos já estavam sendo buscados pelos Tupinambá há um tempo, né, eles já queriam trazer de volta os mantos para eles já faz um tempo. Para todo o pensamento do Tupinambá, os mantos, eles têm um status quase de uma pessoa, então eles são como se fossem, tipo, antepassados mesmo. Então, eles estão recebendo como se fosse a volta de um parente que está há muito tempo longe, né. E a gente vai ter essa busca constante deles aí e começa todo esse problema a partir do momento que a gente tem essa questão da negociação dos museus. Por quê? Porque o ideal não é, tipo assim, os Tupinambá não chegaram, tipo assim, não, a gente quer que o manto Tupinambá volte para ser colocado num museu. Não é isso que eles queriam. Você quer que volte um parente seu, você quer que volte algo muito importante para o seu grupo, para você, você quer que volte para você e para o seu grupo. Mas, obviamente, e isso, os próprios Tupinambá, eles expressam isso numa carta que eles emitiram quando deu esse problema todo, não aconteceu, não por falta de vontade deles, mas porque as pessoas que não são as pessoas que fizeram o manto, nem são os descendentes do povo que fez o manto, julgaram que eles não seriam capazes de cuidar do manto. Então, falou, não, a gente vai botar no museu, porque vocês não vão dar conta de cuidar as pessoas que fizeram e que ainda fazem o manto, não vão ter condição de cuidar dele, então a gente vai trazer para o museu. E mesmo que eles não tivessem feito esse papo todo, eu tenho a impressão muito forte de que a Dinamarca não teria devolvido o manto se não fosse para entregar de um museu para o outro. Eles não iam entregar para os Tupinambá de volta. Sim. Então, a gente tem essa negociação que provavelmente foi uma barganha ali que os próprios Tupinambá participaram, porque você vê que eles estão ali na... participando ativamente no grupo de trabalho para recepcionar o manto. Então, eles estão ali, tipo, beleza, se é o que a gente tem como fazer, então a gente vai fazer assim, porque é melhor ele chegar do que nada. E a gente tem essa parceria, a presença deles constante nesse processo de reaver o manto. E aí, como o Anderson falou, não é como se o museu não estivesse ciente. Estava combinado, estava conversado que eles iam fazer essa recepção, que é extremamente importante para eles, afinal, o manto é deles. E aí, de repente, você recebe um telefonema, tipo assim, ou você faz um telefonema, porque eles não se deram ao trabalho de entrar em contato, né? Perguntando, tá aí, quando é que o manto chega? E a pessoa fala, ah, já chegou. E você queria fazer toda a recepção no aeroporto para quando o teu parente chega, e quando você descobre ele já chegou e está num lugar que você não vai ter nem contato, porque ele foi direto para a parte interna do museu para receber os preparos para daí ser exposto. Isso é uma palhaçada completa. E ele acaba virando essa ferramenta de alguma forma política também no meio desse processo, né? Porque ele foi recebido no dia 12 de setembro em uma grande cerimônia, onde estava o presidente Lula e todas as pessoas responsáveis aí, e grandes pesquisadores indígenas e todo mundo envolvido ali nesse processo. A ministra dos povos indígenas também presente, o pessoal de várias fundações. Então, assim, isso vira essa grande questão política em volta disso. Então, quando o Lula vai falar nessa cerimônia, uma grande cerimônia feita ali para receber, está disponível no YouTube também, a galera vai enaltecer por estar recebendo finalmente o manto, mas ao mesmo tempo, nas falas dos representantes indígenas, tem várias alfinetadas ao governo Lula pelo destratamento com as pautas indígenas, de questões de terra, de várias questões políticas, do destratamento do próprio Ministério dos Povos Indígenas, que desde o começo ele está sendo sucateado de certa forma e tal. Então, tudo isso vem pesado na fala deles quando eles vão falar ali do Lula. E quando o Lula vai reagir a isso, ele também vem reagindo de um jeito meio, pô, vocês não estão... vocês deviam estar mais agradecidos. Porque ele fala, inclusive, isso para uma das pessoas que foi um pouco mais enérgica nessas críticas, onde ele fala que, pô, você deveria olhar para os outros lados aqui que a gente está trabalhando em prol dos povos indígenas no governo. Então, cria um ambiente ali meio tenso também nessa recepção do manto, mas ele chegou e foi com as devidas honras e tudo mais, um grande evento, a recepção, todo mundo com maracá ali, chacoalhando toda vez que alguém comenta e tal. Foi bem interessante a cerimônia. E aqui vale um comentário que é o seguinte também. Sobre o manto, né? O manto Tupinambá, ele tem 1,80m de altura e milhares de penas vermelhas de pássaros guará. Para quem não estiver assistindo aqui vendo. Este manto estava guardado ao lado de quatro outros mantos no Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhagen, desde 1689. Então, assim, isso levanta esse grande debate também sobre os museus e todas as peças que estão de posse desses museus em volta do mundo inteiro. E como eles... Seria interessante ter essa conversa também com os verdadeiros donos dessas peças também, para ver alguma forma de buscar isso. Porque, muitas vezes, os povos detentores desse saber ancestral que estão ali junto, ao qual esses itens pertencem, não podem ir ao museu ou não podem fazer esse grande tratamento político para trazer esses itens de volta ou, quiçá, pesquisar eles mesmos. Porque vão ter muitos países que não têm essas condições de apoio financeiro para criar grupos de trabalho que possam, pelo menos, analisar essas peças. Então, caberia, sim, aos museus ter um trabalho junto com os povos envolvidos nessas peças. Esse é um trabalho muito recente, que é uma coisa que vem acontecendo dos museus estarem pensando nesse retratamento de diversos materiais. Mas, inclusive, tem peças que voltam para os povos e somente para os povos. Eles sabem o que vão destinar aquilo ali e ponto final. Isso tem acontecido também, mas é raro, bem raro, disso acontecer. Porque entra toda essa base de a quem essa peça pertence, né? A quem essa peça ali pertence e qual a importância dela dentro do museu. Porque está essa peça do lado de quatro outros mantos. E alguns dizem que é, tipo, mais um só, sabe? E para a gente aqui vira uma grande coisa. É o primeiro manto que retorna. Então, é o peso disso também nos museus, né? Isso é uma coisa importante da gente pensar toda essa base do colonialismo que tem no meio dessas defesas também dos grandes museus, né? Essas peças são dos museus. Eles que levaram em outro tempo. Então, é eles que façam o tratamento dessas peças e tudo mais. É o que você falou, né? A própria estrutura de museu, não dizendo que não deveriam existir museus, mas a forma com que um museu é construído, ela é estruturada num pensamento colonialista, né? Então, a gente tem o museu para quê? Para pegar coisas de outros lugares, de lugares que povos que sumiram, de povos que não existem mais, que coisas que vão sumir, para a gente expor. Ou mesmo assim, tem museus de outras coisas, né? Museus contemporâneos, de artistas vivos e tal. Para a gente poder expor para que as outras pessoas possam ver. E se, de um lado, a gente tem um viés ali que faz algum sentido, de a gente poder ter contato... A população comum poder ter contato com coisas que elas nunca viram. Eu mesmo já usufrui de museus de várias formas por causa disso. Por outro, a gente tem, nesse tipo de diálogo, né? Com os próprios povos que querem de volta e tem esse direito negado porque eles não vão ter capacidade de cuidar. Um negócio de que o museu dá uma função para um objeto que não é a função original dele, mas essa função é mais importante do que a função original. Então, você não... Quando você diz, ah, mas eu não vou devolver para os povos... Seja os indígenas, seja qualquer outro grupo assim, eu não vou devolver para eles porque eles não vão saber cuidar. É no sentido de que eles não vão conseguir manter isso por 300 anos no museu que nem a gente vai manter. Mas não é para ele ser mantido por 300 anos no museu. É para ele ser usado em cerimônias. Uma hora ele vai estar de gasto e vão fazer outro. Esse é o propósito original dele. E, assim, novamente, existem negociações hoje em dia pela própria... As pessoas querem repensar como é que os museus estão sendo construídos. E a gente tem acervos que são doados. A gente teve um caso ali do museu para os bois de Parintins, que está... Eu não sei se ele está renovando ou se ele está abrindo lá em Parintins, que o pessoal garantido e caprichoso doaram itens do acervo. Então, a gente tem um outro tipo de relação ali, pensado ali para o museu. Mas tem situações que, às vezes, o cara tipo assim... Olha, legal, mas vocês têm quatro mantos, eu quero pelo menos um de volta e eu quero levar para casa. E aí você não... E aí as pessoas tentam argumentar como se isso não fizesse sentido, mas eu não vejo o porquê não. Ah, mas por que eles não vão cuidar? Meu filho, se eles quisessem tacar fogo nesse troço, eles podiam... Pois é. Podiam pegar e fazer o que quiserem. Provavelmente não vão porque eles têm uma carga de importância muito grande. Mas eu já vi outras situações que não têm a ver com o museu, mas que, tipo, o pessoal pegava de volta pela questão ética de poder ter de volta essa coisa que era deles e jogar fora. A primeira coisa é jogar fora. Porque não é o ponto... O ponto não é... Ai, para que eu vou usar isso? O ponto é... Gente, o bagulho é deles? Eu vou pegar, eu vou fazer o que eu quiser com o que é meu. E você dizer que eu não vou saber dar o melhor destino para as minhas coisas é você partir do pressuposto de que... E um pensamento que a gente tem há muito tempo no Brasil e que já devia ter ido embora, pelo menos com a Constituição de 88, de que os caras não têm maturidade para saber o que eles podem fazer com as coisas deles. Que é uma coisa que permeou o Brasil por muito tempo. Você achar que os indígenas não têm autonomia de decidir o que eles podem fazer com as coisas. E isso a gente viu, eu acompanhei esse negócio desde o início. E os comentários das pessoas, no geral, eles são todos assim. Eles são tipo... Ah, mas tem que devolver para o museu mesmo. Tem que... Porque o museu vai saber cuidar. Porque por que tem que devolver para eles? Eles não vão saber... Esse negócio do não vão saber cuidar, ele é muito forte. Muito forte. Nessas discussões de pegar coisa de volta do museu. E é muito forte por isso. Porque você olha para um povo que a tendência das pessoas é achar que eles são primitivos e achar que eles são infantilizados também, de certa forma. Eles não vão conseguir... Ah, eles não têm a mentalidade. Eles tiveram a mentalidade de construir. Os bichos me fizeram... Quando vocês conseguem ver o processo de produção do negócio, é um processo complexo, assim. Um processo trabalhoso. Aí você vai me dizer que os caras que fizeram esse negócio todo, eles não vão saber cuidar do negócio. Mas não faz o menor sentido, mas é isso que acontece. Se for parte do processo cultural deles botar fogo no negócio para que ele volte para o... Bote. Para o seu ancestral... Bote. Esse é o processo natural da cultura. Então, assim, é pensar nisso, né? Ter um pouco de consciência nesse sentido de como essas peças de museus, elas precisam também se relacionar com os povos de onde elas foram tiradas. Elas foram tiradas, foram roubadas de um lugar. Então, é importante, do ponto de vista de pesquisa, não vamos negar isso. Tem toda uma questão aí também de entendimento dessas culturas, desses povos. Tem toda uma análise aí historiográfica, antropológica, e um monte de questões aí que são feitas junto dessas peças também. Mas elas também têm esse valor cultural para povos que existem hoje. E aí não tem como a gente fingir que não é isso também. Então, existe um meio de comunicação que é importante a gente colocar em voga e pensar no que pode ser feito para o futuro. Eu não sei dizer se eu concordo com a ideia de que é algo que retorna fora do contexto político quando ele é retornado no contexto político. Eu não acho que dá para descreditar a movimentação política que é feita de país para país. Com certeza tem. E a movimentação política do próprio governo ao resgatar isso e pensar no que isso é para política. Eu não consigo desgrudar, de novo, eu entendo as questões culturais e emocionais, mas também não consigo desgrudar da movimentação política que é feita e que destino isso tem pensando politicamente para a ideia de... Eu não consigo desassociar. Se fosse algo muito mais presente, muito mais próximo, eu até entenderia, mas a gente está falando de muito tempo, de muita história. Então, quem é que está resgatando? Quem é que está fazendo parte do movimento de resgatar? São muitas máquinas e muitas mãos. Então, eu acho que tem envolvido eles muito mais no sentido do diálogo, com certeza deles terem feito parte das cerimônias. Aquele primeiro ponto que o Andrioli falou, que ele presumiu que fosse por causa das frustrações e tal, mas eu também não sei dizer o destino final, não sei dizer se olhando friamente mesmo, não teria que estar associado também a um movimento político que fez isso chegar aqui. É trâmite, é papelada. A gente está vendo o final. Deve ser uma burocracia imensa e movimentação de máquina e tem uma coisa política por trás disso aí. Tem um que é político. Com certeza. E, na verdade, eu concordo plenamente com você e eu acho que o Stupinal tem que ter noção completa disso. Lógico, se você tem a oportunidade de tentar trazer o negócio para você, você vai tentar. Mas eu, por exemplo, não acho que essa negociação teria sido possível se não fosse uma negociação de museu para museu, por exemplo. Tipo, eu não acho que a Dinamarca sequer cogitaria isso. É uma questão diplomática entre Brasil e Dinamarca. Não é uma questão diplomática entre Dinamarca e o Stupinambá. Exatamente. Não existe isso, provavelmente. E, provavelmente, existe um pensamento estratégico de que isso pode ser uma porta aberta para você conseguir mais mantos no futuro. Você pode conseguir, eventualmente, um que vá diretamente para o Stupinambá. E isso, com certeza, é uma coisa que tem que ser considerada. Eu acho que você está completamente certo. Não tem como desvincular essas coisas. Os Stupinambás estão dentro do território brasileiro. Essa é uma discussão entre países. Você envolver o Estado para dialogar é uma força muito maior do que você se envolver como movimento indígena, por pior que isso seja, por pior que isso soe. Mas é uma coisa que você não pode não considerar. Não tem como fingir que você não está querendo ou não dentro do Estado brasileiro. E que ele tenha uma força política nisso. E que a participação do Lula como um diplomata que está bem visto entre outros países não tenha peso nisso. Todos esses fatores, com certeza, colaboraram para que isso acontecesse. Cara, isso fica muito claro nas falas da ministra Sônia Guajajara nessa posse quando ela vai agradecer a embaixadora da Dinamarca e reconhecer a importância e pensar que, pô... E ainda fala disso, desses outros mantos que a gente gostaria de ter... Já vai dando a deixa. Já vai dando a deixa. Essa comunicação que vai ser aproximada entre Brasil e Dinamarca através desse ato simbólico e tudo mais. Então fica bem claro que também tem essa questão. E que é por onde a coisa gira, né, gente? A negociação gira nesse campo político. Esse campo de negociação puramente política. Não tem uma coisa de... Dinamarca está sendo muito bondosa aqui fazendo todo um trabalho de repensar as questões de como possui essas peças e os povos e o colonialismo. Você pode ter certeza que teve gente naquele museu que não queria abrir mão desse troço por nada nesse mundo. Certo. E aí que tá, né? Quando eu trago a questão da estrutura dos museus e tal e eu falo que deveria ter sido entregue para eles, nesse primeiro momento, é uma utopia completa. Porque a gente sabe como é que funciona. Todas as questões políticas que o Ian traz aí, elas estão inseridas. Então eu trago isso mais assim, a ponto de a gente refletir do que o Estado deveria ter feito. Agora, o tratamento deles em relação ao grupo de trabalho do Pinambá não tem o que falar. Os caras estavam completamente cientes e eles simplesmente não estavam nem aí. Eles não trataram isso com importância, ponto. Provavelmente porque... Por exemplo, eu falo aqui, ah, porque o Manto é tipo um parente para eles. A galera vai olhar e tipo assim, parente é uma capa. Mas não é parente. Tipo, ah, mas eles estão exagerando. Isso daí não tem... Nem é tão... É só um negócio assim. Então tipo, ai, vou fazer uma recepção. Ai gente, pra que isso? É só formalidade. É negócio para arrumar no museu. É, provavelmente a recepção toda estava em volta de o Lula pode ir ou não pode. É isso. E aí sim, essas coisas vão ficando para trás diante de tipo, burocracias. Ai, mas tem que mandar o... O avião pode sair agora, mas ele pode sair na semana que vem, não sei o que e tal. E aí, né? Eles provavelmente pensam, ai, mas é que tá, ficou muito difícil. Só que aí você vê justamente o quanto que você dá de importância para isso, né? Exatamente. Ai, mas é que o avião tem que sair hoje, senão não vai dar problema, então eu não vou nem me dar o trabalho de ligar para avisar que o bagulho vai vir. Eu consigo ver muito essas coisas acontecendo tipo, é melhor não avisar, porque senão vai dar um outro problema. Ai, porque vai dar dor de cabeça. É, e aí tem que falar com fulano, com ciclano, deixa ele chegar, que aí depois a gente vê. Sabe aquele jeitinho? É, porque quando já chegou, não tem o que fazer. É muito mais fácil assim, ah, olha, já chegou. Poxa, que pena. Então assim, para mim, o problema que a gente tem que, que foi o que aconteceu, o pessoal, a carta de repúdio, todo o negócio, toda a movimentação dos grupos Tupi na base, ela foi em torno desse problema. A discussão de museus é uma discussão que eles estão trazendo o tempo inteiro, sempre que possível, mas o problema aqui foi essa total, esse total descaso de se comunicar com eles e de não tratar as coisas da forma que tem que ser tratada. Inclusive, eu tenho, eu tenho sérias dúvidas se eles iam fazer essa cerimônia toda que foi feita agora, pelo menos dessa maneira, se o pessoal não tivesse ficado puto. Eu tenho dúvida, de verdade. Eu acho que talvez se fizessem um eventinho ali, chegou o manto, porque ele é uma coisa importante, não só com o Pinambá, mas para o próprio diálogo diplomático brasileiro, tanto é que as pessoas estavam, tem um monte de noites falando assim, o manto voltou para o Brasil, olha que legal, a cultura, não sei o quê. Então, tipo assim, ela é muito importante também para a jogada do Brasil falar dele mesmo como valorização, não sei o quê. Então, provavelmente, ia ter alguma coisa. Mas eu não sei, eu não sei se eles iam ter feito um evento desse porte com esses convidados todos dessa maneira, se o pessoal não tivesse ficado puto e provavelmente ter xingado horrores, a galera toda. Esse movimento, essa jogada do governo me lembra aquela expressão é melhor pedir perdão do que pedir permissão, sabe? É isso. A gente pede desculpa. É isso. Mas não vamos, não vamos dar, não vamos falar, não vamos pedir, porque se eu pedir vai saber que eu quero e aí não vamos não, pede perdão depois, sabe? É isso. É bem por aí. Bem, vamos lá, vamos lá para o nosso bloco de indicações, o bloco final aqui da Hora Folk, onde a gente vai trazer algumas indicações aqui sobre o que está rolando, sobre festival, sobre livro, série, filme, o que está assistindo, o que está lendo, envolvendo cultura, cultura do Brasil e do mundo. Então vamos falar aqui um pouquinho disso. Eu vou começar abrindo aqui, enquanto vocês vão aí, juntando a coisa de vocês, se tem alguma coisa. Eu vou aqui falar sobre o Festival dos Botos. Festival dos Botos acontece nesse próximo final de semana da gravação aqui desse podcast, nos dias 20 e 21 de setembro. Então se der tempo aí de você estar ouvindo isso aqui, fica de olho, porque vão ter transmissões locais aí no Norte sobre o Festival dos Botos, que acontece em Alter do Chão, no Amazonas, no Sairé, que é um festival, uma festa, na verdade, religiosa. O Sairé é uma festa religiosa que já está acontecendo aí, já tem vários ritos acontecendo já há alguns meses, mas dentro do Sairé, a gente tem aí o Festival dos Botos, que é basicamente um festival folclórico de Parintins, essa mesma estrutura ali, só que com botos, o boto tucuxi e o boto cor-de-rosa. Então eles fazem aí esse embate de botos, como se fossem botos bumbá, né? E aí eles fazem esse embate ali, falando das suas temáticas e tal, e fazem esse grande duelo ali na arena, no Lago dos Botos. Então vai acontecer, ele tem uma transmissão, que eu não sei se é transmissão ao vivo, se vai rolar também pelo YouTube, mas se tiver durante a semana aí no Folclore BR, eu vou postar todas as coisas que forem acessíveis aí para o Festival dos Botos. Então vocês vão dar uma olhada aí, porque é muito interessante também a gente trazer aqui esses outros tipos de festivais folclóricos, para a gente olhar o que está acontecendo, e até cantos específicos como a Alter do Chão, com a cidadezinha miudinha, onde esse momento do Sairé é o grande momento cultural do ano. Então vale muito a pena dar essa chance ali, dar uma olhada. Então vou deixar os links, todos os links acessíveis possíveis, na descrição aqui desse programa, e nas redes sociais no Folclore BR também. Vou buscar saber as maiores informações possíveis para vocês darem uma olhada aí no Festival dos Botos, dentro do Sairé 2024. Então essa aqui é a minha ideia, o que eu vou estar de olho essa semana, do que vai estar se agitando aí, Boto Tukushi, Boto Cor-de-Rosa. Eles têm redes sociais também, inclusive. Vão lá seguir os botos, para vocês conhecerem mais dessa cultura, que é maravilhosa. É um negócio assim, muito diferente assim, do que a gente está acostumado a ver dos Boibumbá. Então fica aí essa minha dica aqui, para a gente seguir durante essa semana. Sairé 2024, Festival dos Botos, 20 e 21 de setembro. É isso, Lorena. Você tem alguma coisa aí para a gente? Eu vou recomendar o Pierre, autora de quadrinhos, está publicando atualmente o Iraúna, que não é essencialmente de folclore, ele não é para ser assim, mas eu acho que ele dialoga bastante com alguns aspectos ali de pactos com capeta, lobisomens, e agora referências à loira do banheiro. Então assim, ele tem um... Ele deixa trazer alguns elementos ali da brasilidade para dentro do quadrinho. Vocês vão achar ele nas redes sociais com o arroba Pieri do Malagueta. Pieri, né? Vocês acham ele por aí. Vocês procurem também o quadrinho dele, que é o Iraúna, o atual, que ele está bem bacana, então eu recomendo para caramba. Eu acho que vai sair impresso, mas eu acho que não tem data ainda. E o segundo foi um que eu descobri esses dias, que é o Jack Azulita. Na verdade, eu já tinha visto o trabalho dele à bolsa, ele trabalha muito com mini histórias de terror, e que também a maioria elas são mais um terror genérico, no sentido de que não estão ligados a culturas específicas, mas ele fez um quadrinho esses dias de causa de lobisomem, que eu achei irado para caramba, porque eu tenho várias histórias de lobisomem que o pessoal me manda, e aquilo é certinho um caos de parente, ele mesmo falou que é de histórias que ele ouvia da família dele, então ele dialoga assim para caramba com o caos de lobisomem, esse em específico, e eu achei legal para caramba, e os outros de terror também são bem bacanas para quem gosta da temática. Então, o nome é Jack Azulita, do jeito que pronuncia, mas o arropa é tipo demônio, tipo com dan em inglês, T-H-E, é Jack. Mas enfim, ele trabalha com essas coisas ali, eu acho que o Anderson vai botar as indicações depois na descrição, e fica aí essas duas indicações de quadrinistas para vocês darem uma olhadinha. Perfeito. Ian? Opa! Tenho sim, tenho duas indicações. Um é para a galera que é aqui de Salvador, então se tiver alguém aí de Salvador, oi, sou terapoletano. É, mas no museu Mab, eu acho que é o Mab, eu posso estar... O Mab, é isso mesmo, Museu de Arda Bahia. E que está tendo uma exposição da arte armorial do Ariano Suassuna. Ah, essa exposição é linda! Tem figurinos das montagens das peças. Lembrando que a peça, assim, o fenômeno da Compadecida Filme, celebro, gosto também, mas assim, é uma adaptação, galera. Então é um teatral, né? Então tem narrador, tem um lado muito mais carnavalesco e pitoresco para tudo, né? Então vale a pena visitar. Não só isso, porque você vai ver também a arte do Ariano Suassuna ou de artistas que se inspiraram desse grande escritor brasileiro. E está lindíssimo, fui lá. Tem até uma área VR, né? Tipo, para quem quer uma coisa mais tecnológica. Estava com a fila imensa no dia que eu fui, então não pude ver, mas promete ser interessante. E a outra coisa é, não é necessariamente a ver com folclore, mas está dentro dessa tangente, desse escopo, que é o meu amigo Daniel Cezarte e a ilustradora Elô de Angelo estão com a campanha no Catarse, agora chamada Cuscuz Surpresa, conta sobre as dinâmicas do relacionamento à distância. Dan é um amigo meu aqui de Salvador e Elô é uma amiga minha lá de São Paulo e eles são namorados. E são tirinhas super fofinhas, super engraçadas, sobre essas dinâmicas e essas complicações. Está aí lutando, como todo mundo está lutando no Catarse, né? Então, se você ainda não apoiou, apoia porque, assim, não só eu garanto a qualidade dessas tirinhas, mas porque eu acho que tanto o Dan... A Elô já tem uma carreira, assim, né, de muitas publicações e o Dan investiu mais, assim, agora, né, ele está mais nesse momento, assim, mais no boom, no hype, ele é finalista agora do HQ Mix, enfim, um monte de coisa bacana. Então, assim, se não for só pela qualidade da arte, faça isso pelo meu grande amigo, certo? Estou aí na torcida por ele. Então, é isso aí. Então, são essas duas dicas. Andrioli. A primeira dica que eu tenho é uma dica de promessa, né, porque a gente não sabe ainda como é que vai ser, que é o filme Juvenal e o Dragão. Então, um dos cordéis mais famosos do Leandro Gomes de Barro se torna a um longa-metragem de animação bem ao estilo, aquela que está na moda, né, inclusive de Eu Sou Caipora, que é do Stop Motion 3D. E o trailer é bem promissor e vocês podem ter certeza que não vai dar muito em cartaz, né, porque filme brasileiro, mais independente. Então, aproveite e vá. Dia 19, pelo menos no Cinépolis, eu vi que estreia aqui no Rio. Dá aquela uma semaninha ali e depois, ó, se ficar em cartaz ainda é lucro. Então, vamos lá, faz tempo que eu também não vou no cinema, então vamos prestigiar essa produção brasileira, acho que é importante para todo mundo. E aí, a outra dica, duas dicas então, né, já que vocês falaram de seguir, sigam aí a RedeFalcon, arroba RedeFalcon, porque eu assumi a presidência agora e o negócio tá parado lá. E aí, eu passei o final de semana inteira refazendo site, juntando documento, fazendo coisa das redes sociais, então agora vai estar bonito. sigam lá a rede, eu quero fazer a nossa produção circular. E, por fim, agora a novidade que eu estava mexendo nisso agora há pouco, antes da gente entrar em live, né, fazendo a minha lojinha ali na Nuvem Shop. Outubro, dia 12 de outubro, eu vou dar um curso online, Iniciação ao Folclore. Esse curso, ele é, eu vendi ele na campanha de financiamento coletivo de Poranduba no ano passado, né, então ele é para os apoiadores, e aí eu já aproveito, já que eu vou ministrar esse curso, abro para outras pessoas comprarem também, pagando mais caro, né, porque o pessoal lá que apoiou na campanha tem preferência. Mas ainda assim, bem acessível, vão ser cinco horas de curso, onde a gente vai perpassar todas as etapas, né, desde o que é Folclore e o que não é Folclore, mas tentam dizer para você que ele é, até Folclore nessas instâncias todas que a gente trabalha, né, como perceber Folclore no contemporâneo, na metrópole, na internet, nas redes sociais, faz sentido pensar isso, o que a teoria fala sobre isso, né. Então, é um curso bem de iniciação percorrendo essas etapas todas, e ela é indicada para tanto professores, quanto mediadores de leitura, quanto escritores, artistas, pessoas que querem se inspirar, saber mais de um modo dessa, desse pensamento de Folclore contemporâneo que a gente está tentando trazer hoje. Fica aí a dica, acessem lá no arroba colecionador de sacis, que eu boto o link amanhã de manhã. É isso, meu povo. Temos um programa, temos um Hora Folk acontecendo aqui mais uma vez. Quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui, a galera que participou ao vivo no chat do Folclore BR também, e deixar aqui, se caso você quiser e puder, você pode acompanhar aí o Folclore BR e patrocinar, ser um patrocinador do Folclore BR. Que tal? Que tal você pensar nessa possibilidade aí de estar com a gente aqui e ganhar brindes? Porque tem brindes agora, hein? Ó, você vai lá pro Folclore BR .com barra apoie, busque aí como saber apoiar o Folclore BR, e tem brindes aí que você pode ganhar junto desse apoio maravilhoso, os sacimodes que viraram adesivos, e os memes do Folclore BR também, revistinha, o Hora Folk agora tem uma revista, gente. Eu quase não divulgo isso pra ninguém, porque eu fiz muitas escondidas, mas está aqui ó, trazendo questionamentos que a gente fala aqui no programa também. Então, se você quiser e puder, busque aí uma forma de apoiar, inclusive estamos no Catarse, catarse.meia.com barra Folclore BR, e vem com a gente aí para reforçar aqui essa fogueira maravilhosa onde a gente bate papo aqui sobre cultura popular. Sempre que a gente pode, sempre que a gente está disponível, e isso nas redes sociais a gente faz com muita força. Cada um com seu projeto aqui individualmente também reforça muito todas essas ideias que a gente vem falando aqui, há mais de 10 anos no Folclore BR, uma nova visão. Então, é isso. Quero agradecer demais André Oricosta, Lorena Hegueiro e Ian Fraser pela presença aqui mais uma vez, e todos vocês que estão aí também. Fica aqui o nosso tchauzinho aqui, e até mais, gente. Beijo! Tchau, tchau! Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Esse programa geralmente é dividido em dois grandes blocos, então dá uma olhadinha aí no seu aplicativo para ver se você não perdeu alguma coisa. Procure seguir esse projeto pelas redes sociais, busque lá Folclore BR tudo junto, ou acesse folclorebr.com barra links para encontrar todos os atalhos por lá. Não deixe de reagir no aplicativo onde você está nos assistindo, nos ouvindo, dando likes, estrelinhas, reagindo aí ao programa avaliando, pois isso pode ser bastante significativo para a gente. Quero deixar aqui um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores. Se você quiser e puder, considere apoiar financeiramente um projeto que busque valorizar a cultura popular, colaborando aí um pouquinho com a estrutura para manter esse trabalho vivo. Aqui, a partir de R$ 5,00, você pode apoiar lá em catarse.me barra Folclore BR ou de forma independente aí através do pix com a chave olá arroba folclorebr.com. Fica aqui meu muitíssimo obrigado a André Kenji Arakaki, Karim Damos, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Missfield e Márcio Luiz Quedinho. Saibam que vocês ajudam a manter acesa a chama dessa fogueira que ilumina essa grande roda de bate-papo sobre cultura popular e espero que ela possa seguir encantando vocês. Esse trabalho é inteiramente produzido e organizado por mim, Anderson Alvaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí